Mãe, padrastos são suspeitos de morte de autista. O jovem foi encontrado com sinais de tortura. Vamos ver. As imagens de câmera de segurança mostram o momento em que Samuel de Jesus Silva, padrasto de Rômulo, está do lado de fora da casa ao telefone. Segundo a polícia, neste momento ele conversa com a mãe do jovem autista, dizendo que ele está desacordado após ter uma crise convulsiva. Um pouco mais tarde, a mãe do rapaz já está novamente na casa. E segundo as investigações, antes mesmo da chegada do socorro médico, o casal retira Rômulo do local onde ele era mantido em cárcere privado e ainda limpam tudo. Samuel e Renata Fernandes Quadro Borges foram presos durante as investigações, mas ela foi liberada por ter filhos pequenos. No depoimento à polícia, chega a dizer que o filho era louco e não autista. Nessa fase de criança, para adolescência, nesse período de mudança, de ajuste de medicamento, foram vários surtos, foram várias fugas. Bater a cabeça na parede, bater braço na parede. Ele era louco, falava não tem que internar, porque ele não parava quieto, ele sai comendo, ele grita. Já o padrasto de Rômulo, disse que o jovem tinha muitas convulsões e se batia muito, ao ponto de ele colocar meias na boca do rapaz para evitar os gritos. Ele estava tendo muita confusão, muito ataque, ele andava, caía. Quando ele soltava muito, o quarto tinha uma chave que virava, ele só deixava ele no quarto. Além disso, ele disse aos policiais que o relacionamento com Renata começou há quatro anos e que nesse tempo tentaram fazer de tudo pelo Rômulo. A gente fez de tudo pelo Rômulo, a gente tentou SUS, a gente tentou Neura, a gente tentou de tudo para ele. Aí hoje, o que aconteceu? Então, hoje ela saiu para trabalhar e ele estava gritando. Na hora que ele gritou, daí ela tinha acabado de sair. Eu já fui lá para ver, ele já estava com a boca aberta, assim, e eu fui tentar fazer a reanimação dele já. Ele estava de bruxo com a boca aberta. Aí eu levantei ele na cama para fazer a reanimação. No entanto, para a polícia, são versões diferentes para o que aconteceu com o rapaz. De acordo com as investigações, o rapaz foi agredido na cabeça pelo padrasto naquele dia, após conseguir desamarrar os braços e tirar a mordaça da boca. Além disso, as agressões seriam constantes, já que até professoras do Rômulo haviam relatado os episódios. O casal foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, tortura e cárcere privado. E nesse caso aí, interessante até salientar também o seguinte, que a instituição que atendia o menino, que o menino frequentava, ele deixou de frequentar, parou de frequentar. E a instituição, por várias vezes, inclusive, tentou contato com a família e chegou até a oferecer, doutora Marcia, condições de buscar o menino para levá-lo para a instituição, para que ele pudesse continuar participando lá da instituição que fazia esse atendimento para o menino ter espectro autista. Tinha espectro autista. E mesmo assim, a família não teria aceitado essa ajuda, não teria aceitado esse apoio. E a situação acabou dessa maneira aí, com um rapaz morto. Mas já, se as agressões já vinham ocorrendo, o fato dele ir para a instituição de ensino poderia promover uma denúncia contra eles. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi essa mãe que, sabendo que o filho morreu, não demonstra nenhuma emoção. Ela fala, não, ele era louco. A culpa do desejo que aconteceu é dele. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, essa ausência de qualquer tipo de sentimento materno nesse momento, né, Jássio? A justiça agora que vai fazer a sua parte, a gente aguarda novidades, a gente traz para você aqui no Balanço Geral.